Pessoal, tá começando aqui um vídeo muito legal e tem que adivinhar nomes, porque senão... Leva um balde de água na cabeça! Isso, quer dizer, adivinhar animais, tipo mímica. Ah, tá, de mímica? De mim. Ah, tem que imitar o bicho? Eu tenho uma... Deixa eu ver aí, calma. Eu começo imitando o bicho, entra de baixo. Não, eu começo. Você começa? Deixa eu diminuir um pouco da água. Beleza, Lucas. Começa imitando o bicho aí, pra mim ver se eu vou adivinhar. Vai, Lucas. Que é isso? Ó, pô, é um pássaro, mas... Que olha pro lado? Ah, coruja! Coruja! Acertei! Acertou! É porque a coruja, ela pôs, que olha pra trás, assim, ó. Agora vai lá, Lucas. Vai, 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 Lucas. De baixo, de baixo. Vai, João. Foca! Acertou! Faz a foca de novo, João. Faz a foca. Nossa! Faz o bicho, Lucas. Faz o... Ah! Molhou! Mas não deu tempo, não. Valeu? Pode continuar aí. Beleza. Vai que é mole de novo, hein, Lucas. É. Vai, Lucas. Continua fazendo o bichinho. Sim. Pera aí. Vai, Lucas. Vai. O que é isso, gente? Misericórdia. É um lobisomem. É um bicho levando choque. Não. Ah! Não deu pra te criar. É aranha. Aranha? E ele ficar no paredes. Nossa. Isso era tudo. Isso era um dinossauro. Um... O que for, mas menos uma aranha. Você já tá imitando, João? Beleza. Tá preparado? Pode ir? Pode. Coelho. Dinossauro. Acertou. É um dinossauro. Eu nem comecei a imitar, cara. Mas nem existe dinossauro. Mas tinha que ter... Água! Esse tinha que ter adivinhado o nome do dinossauro. Não, não. É mesmo. É de Rex. Tava na cara. Vai, Lucas. Já sei, ó. Finge que esse aqui é um peixe. Aquilo ali é um peixe? Que isso é um peixe. É um... Que ele pode ir na terra e na água. Pode ir na terra e na água? Aqui eu tô rico. Jacaré. Pato. Mas é... É jacaré. Aqui, mas jacaré não tem, gente? É, é craré. Ah, tá. Eu achei que jacaré comia, gente. Ele come mato. Ele só come humano. Ele come mato. Ele come essas coisas. Vê essa figura. Ah, menino. Vamos lá. Agora... Os meus bichos são melhor... A melhor mítica. Minha mãe tinha que ir. A melhor mítica... Não, eu não. Eu não. São os meus bichos. Agora o bicho. Vai, vai! Vai, João. Vai! Espera. Espera. Olha, eu perdi o bicho. Espera aí. Se você me evaporar, eu não consigo. Dois mil anos depois... Olha isso. Era o que, João? Eu falei abelha. Olha aí. Não ficou, senhora. Seu pai não sabia jogar isso aí, não, Lúcia. Meu pai morre muito. Então vai lá, então, volta. Eu quero ver você adivinhar. E minha mãe não pode falar. Tá. Pode ir. Pode ir. Eu quero ver qual o tipo de animal que vai ser agora. Deixa eu pensar. Tá pensando ainda? Tá vendo? É fácil pensar. De novo, um bicho agachado. Uma baleia. Ele vive na água. Leão marinho. Não. Mob Dick. Não. Golfinho. Não. Foca. Não. Pelo amor de Deus, eu já falei. Os animais de todo o planeta. Eu acho que o bebê sabe. Não, eu não tô sabendo. O que eu tô rindo? Tubarão. Golfinho. Não. Pelo amor de Deus. Esse bicho não é seu senhora, não. É de outro planeta. Eu acho que esse bicho só existe na... Ele não vai falar na terra. É de pandora. Não, né? Um peixe. Ele nadando... Não falou todos os nomes. E ele vai nadar com o fulano. Não falou todos os nomes. Não falou um peixe. Eu sabia que era procurando o Nemo. Aí vai. Eu não adivinhei o peixe do Lucas, mas agora eu vou ver se você vai adivinhar isso. Vai. Ah. Passarinha. O pombo. Passa lá e vai. Que chato. Ah, já sei. Vai lá. Ah, não. Só esse que não tá caindo, velho. O Lucas só faz deitado em chão-peixe. Vai lá. Vamos lá, vamos. Pode ir? Aham. Ele é da terra e não pode ficar na água. Ele é da terra. Crocodilo. Não. Jacaré. Não. Não pode ficar na água, chão. Tigre. Não. Pelo amor de Deus. Você não tá fazendo nada eu não sei andar? O que ele faz? Ele ruge. Fala, Lucas, alguma coisa. Deu que nem te rir. O peixe que mudecou. Ah, eu sou uma leão. É uma leão. Cezé, é muito ruim, velho. Ai, então você não falou. Eu fico pra próxima. Pra próxima eu vou imitar. O último é esse bicho aqui. Ele não vai adivinhar não, é esse? Ah, vai lá. O meu é o penúltimo. O meu é o penúltimo? Aham. Vai, vai. Pera. Vai. Calculando aqui. Ah, tá. Beleza. Pegou? Vai lá. Olha lá. Vai. O caranguejo! Ah, os meus é fã. Passa um pouquinho de água. Deixa eu ver. Isso é a fatia do caranguejo. Não foi eu. Eu juro que foi a fatia do caranguejo. Ela veio lá do oceano e fez assim, ó. Bicho. Ai, meu Deus. Levanta. Aqui. As minhas mímicas é a maior faixa de pinhar. O Lucas vai ser agora imitar o último. Vai, Leandro. Vai. Fica agora. Deixa eu pensar um pouco. Pensou isso primeiro. Vou pensar. Ah, já sei. Já pensou? Vai lá. Ele não pode ficar na água. Ele até mexe. Gente, os bichos do Lucas... Eu vou tentar adivinhar. Casquinha. Não. Esse bicho não faz nada. E eu levei a no topo. Ah, não. É o gato. É o gato. É o casquinha. É o gato. É o gato. É o gato. Não, mas os bichos do Lucas não fazem nada. Vai, ele só anda. Só anda ou nada. Agora, você vai ter que imitar... Eu vou te ensinar como é que faz mimica. Vem aqui. Segue o mesmo. Ó. Primeiro, assim. Agora faz assim. Assim. E, galera, já vai deixar o like, se inscrever no canal e vamos embora, porque eu ri demais com esse vídeo. Vídeo! Vídeo! Uau, uau, rapaz